Morador de Santa Bárbara do Leste pede doação de cadeira de rodas para sair da cama. Governador Valadares registra o maior índice de infestação de dengue da região. Prefeito de Caratinga inicia visita a bairros para ouvir sugestões da população. Creia Minas Gerais faz estudo e aponta demandas em infraestrutura em Caratinga. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Docto Acontece. Boa noite, está no ar mais uma edição do Docto Acontece. Um jovem foi preso no final da tarde desta segunda-feira em Vargem Alegre, acusado de tráfico de drogas. Ele foi levado para a delegacia de Caratinga. Enoque Romulo Andrade, de 21 anos, foi preso em um bairro da área central de Vargem Alegre. Com ele, a polícia encontrou 13 buchas de maconha. O jovem disse à polícia que é natural de Ipaba e que estava a passeio a Vargem Alegre. Moradores da cidade ligaram para a polícia militar e denunciaram o comércio de drogas. Ele negou que estaria comercializando a droga. Segundo ele, na data de ontem, ele teria comprado a droga de um desconhecido. Não soube nos informar quem teria vendido a droga para ele. E com base nisso, ele não soube dar maiores informações. Nós prendemos por tráfico. A equipe da Docton TV foi chamada por um morador de Santa Bárbara do Leste para mostrar ao nosso telespectador um pouco do que um senhor de 55 anos de idade está vivendo. Senhor Adoacir, que teve neste ano as duas pernas amputadas, pede a colaboração da comunidade para que o ajude a voltar, ou pelo menos tentar, a ter uma vida normal. Conheça um pouco mais da história desse senhor que espera pela contribuição de quem puder ajudar. A maior parte do tempo, o senhor Adoacir Elias da Silva, de 54 anos, fica assim, deitado nesta cama. Sem condições adequadas para se locomover, ele passa horas e horas do dia com dificuldades até para mudar de posição. Necessita da ajuda da esposa, que fica 24 horas por conta do marido. Adoacir é diabético e teve duas pernas amputadas devido a uma má cicatrização de feridas, que foram surgindo e a lastrou, causando grande infecção a ponto de não ter mais cura. Ao lado da cama, uma cadeira de rodas. Dá para perceber que segurança não tem. Ele já caiu duas vezes, quando tentava andar pela casa. Caí com a cabeça no chão, fiquei até meizona. Para poder andar, tem que escorar na parede. Quando eu estava com a perna só, ela não tombava não. Depois, com as duas cortadas, ela toma. Se quiser, o pessoal vem me ajudando. Eu vou, vou até andar, eu estou precisando. Já caiu, evitado mais problemas, igual já tem vários, né? Evitado demais. Mas já estava começando, ela comoveia até de muleta. Já estava até me ajudando bastante, né? Porque ele ia para a cadeira sozinho, ele ia para a cozinha, para ir para o banheiro. Era mais fácil que ele ia nessa cadeira de rodas. Lá mesmo, ele passava para a cadeira de banho, para mover com ele na cama. Era bem mais fácil. Mas agora, com essa amputação da outra perna, ficou muito difícil. Porque ele teve que ficar muito tempo na cama. Ele não pôde ficar muito tempo deitado por causa da cirurgia das costas. Antes da amputação, Sra. Adoacir trabalhava na roça. Era um homem forte. Como ele mesmo diz, não parava. Agora, a realidade é outra. Sra. Adoacir mantinha uma vida normal. Em janeiro deste ano, amputou a primeira perna. Meses depois, foi a segunda, por conta de uma diabetes. Hoje, ele vive assim, deitado em uma cama, sem conseguir se locomover. A cadeira de rodas não está tão boa e nem tão adaptada para o seu problema. Hoje, a família pede ajuda de todos que possam colaborar para, pelo menos, Sra. Adoacir poder se locomover com mais facilidade. Vir às ruas e ver, pelo menos, os amigos. Agora, não tem jeito mais de a gente trabalhar e nem nada. A gente vai fazer o quê? O jeito que a gente está... A pessoa fica pelejando com a rica. Aí, eu mesmo fico com o camarada até triste, menino. Pensando assim, igual cortou essa perna aqui, que me dá aborrecimento. Até hoje, a pessoa conversa com a gente. Então, a comunidade aqui é um abafamento ruim. Aqui, o camarada igual eu, que trabalhava, não parava, de jeito nenhum. Aí, a gente fica só de estar deitado. Aí, a pessoa não aguenta, não tem que arrumar um jeito mesmo. Os vizinhos e amigos até colaboram com a família. O tempo que Sra. Adoacir ficou no hospital, a comunidade uniu e reformou a casa onde ele vive com a esposa e dois filhos. Mas, segundo Graça, as necessidades são muitas. Adoacir precisa de fraldas descartáveis, além de remédios e uma alimentação adequada para controlar a diabetes. Ganhando apenas um salário mínimo, ela pede a ajuda de quem puder colaborar. O que ele ganha não dá para manter a fralda, a medicação, o alimento dele, né? Que são caros as consultas, eu gasto muito com consulta, com remédio, e as frutas que ele usa, o leite. Então, o que ele ganha não dá. Aí, a gente está tentando conseguir uma ajuda, né? Para manter ele... Primeiro, manter do jeito que ele precisa ser mantido, porque o que ele ganha não estou dando conta, né? Ele perdeu as pernas, mas graças a Deus ele não perdeu a vida, está aí com a gente, né? Então, o que eu espero é que tenha alguém que possa, né, nos ajudar para ficar mais fácil para locomover com ele, ajudar ele também com... para não ficar muito tempo deitado, para poder receber os colegas dele, as amizades dele, sentar e ir fora, né? Então, é o que eu espero é que alguém possa nos ajudar com os problemas dele. Então, quem puder ajudar com alimentação, fraldas ou remédios, e até mesmo com a doação de uma cadeira de rodas para o Sr. Adoacir, entre em contato pelo telefone 9969 9051 e também pode entrar em contato pelo nosso telefone 3322-6247 para que a gente acompanhe essa entrega dessa doação, talvez até da cadeira de rodas. Quem sabe o Natal não fica mais alegre para essa família. E o governador Valadares está em estado de alerta. A cidade apresentou o maior índice de infestação de dengue, 6%, e corre alto risco de surto da doença. Na cidade, mais de 4 mil casos de dengue foram notificados. 29% dos focos do mosquito são encontrados nos lixos e 24,5% nos ralos. Principalmente nessa época de chuva, o governador não deixa esse lixo jogado. A gente fala que 10 minutos por semana é suficiente para combater a dengue na sua casa. Então, é muito importante o recolhimento desse lixo, ensacolar e colocar próximo do caminhão passar e recolher esse lixo. Os agentes de combate à dengue percorrem todos os bairros da cidade que apresentou no último Lira índice de infestação de 6%, número que deixa a cidade com risco de surto da doença. Como o Lira é apenas uma tendência que a gente pode ter, ainda dá tempo de agir, ainda dá tempo de evitarmos essa epidemia. Para isso, é importante que todo mundo junto possa combater a dengue a partir de dentro da sua própria casa. Minas Gerais registrou até o momento quase 400 mil casos de dengue e 109 mortes em decorrência da doença. Em Governador Valadares, durante a visita nas casas, os agentes orientam os moradores a jogar água fervendo nos ralos. Nos pratinhos de plantas, eles colocam um granulado de madeira para sugar a água parada. O morador tem a consciência de que precisa cuidar do seu quintal. E o mosquito, ele é assim, ele está em todo lugar. E se a gente, em casa, a gente não cuidar, né? E fica difícil. Aqui no Vale do Aço, Ipatinga aparece com índice de infestação de 3,2%, Coronel Fabriciano com 1,7% e Timóteo 3%. O índice considerado satisfatório pela Organização Mundial de Saúde é de menos 1%. Além de combater os focos nas residências, os agentes fazem limpezas em lotes vagos. Todo recipiente que pode acumular água é retirado. Nessa época do ano, os trabalhos são intensificados. Gerando mosquito da dengue em lote vago. Então a gente pede orientação, colaboração cada vez mais e dá atenção para nós que nós estamos no dia a dia, no sol e chuva, tentando ajudar. E todo cuidado ainda é pouco em relação à dengue. Então vale lembrar, deixe sempre caixas d'água tampadas, evite água parada em vasos de plantas. Até tampinhas de garrafas podem acumular água e possibilitar a proliferação do mosquito. Em cidades como o governador Valadares, a dica de usar repelente também é válida. E quando os agentes de saúde chegarem, permitam a entrada deles em sua casa para fazerem a vistoria. O foco da dengue pode estar em qualquer lugar. E após o intervalo, o prefeito Marco Antônio começa uma ação ousada e diferente. O primeiro lugar para a prestação de contas, projeto que recebeu o nome de De Frente com o Prefeito, foi a comunidade Santa Isabel. Voltamos já, não saia daí! A gente foi às ruas para transformar o Brasil. Mas a maior transformação aconteceu dentro de cada um de nós brasileiros. E com a escolha do meu curso superior não será diferente. Quero qualidade reconhecida pelo MEC e mercado. Quero bolsas e financiamentos de mensalidade. Quero oportunidades de trabalho. E você, já sabe o que quer? Docto, quero ser! Inscreva-se no vestibular pelo nosso site ou telefone. A Palmeirinha sabe o que diz O povo saudável é mais feliz Cidade limpa pra população Quem colabora é mais cidadão Caratinga e Caralimba Convoca todos pro mutirão Caratinga e Palmeirinha Agora juntas em barrizão Prefeitura de Caratinga Uma cidade para todos Você sabe qual é o papel de um vereador? O vereador faz parte do poder legislativo E é escolhido pela população por meio de eleições para representar o povo Ele é responsável por elaborar, discutir E votar as leis do município Propondo benfeitorias, obras e serviços Para o bem-estar e qualidade da vida De todos da cidade O vereador trabalha na Câmara Municipal Recebendo o povo Atendendo as reivindicações E desempenhando a função de mediador Entre os habitantes e governo Ele também é responsável Por fiscalizar as ações tomadas Pelo Poder Executivo O prefeito do município Cabe ao vereador a responsabilidade De acompanhar a administração municipal Principalmente o cumprimento das leis E da gestão do dinheiro público Agora que você já sabe Acesse o site da Câmara Municipal de Caratinga E acompanhe todas as informações Sobre o que está acontecendo Você também pode ir a telar E acompanhar de perto O que está sendo feito pela sua cidade Câmara Municipal de Caratinga A Rádio Cidade embarca Com a rede Tatiaia para Marrocos E juntos com o Clube Atlético Mineiro Em busca do título Mundial de Clubes do Malvinegro Pintou o gol Caça! 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 Torcedor do Galo Venha vibrar com a dobradinha Que não tem comparação Cidade Tatiaia Galão da Massa Cidade Tatiaia Galão da Massa Nos últimos anos A RUICÁ Multimarcas Vem enfrentando os desafios Ousando e inovando No mercado de veículos Em Caratinga e região O tempo passou A RUICÁ é hoje Uma das empresas que mais cresceu E vem realizando o sonho De muita gente Na RUICÁ É onde você encontra O maior estoque Com todos os modelos e marcas Tem garantia de procedência E a maior facilidade Para negociar É por isso Que eu sempre digo Vem para a RUICÁ Multimarcas RUICÁ Multimarcas Tancredo Neves Caratim A Igreja Maranata Realiza neste domingo A partir das 7 horas da noite No ginásio da UNEC 1 O evento Grande Reunião O encontro faz parte Das comemorações Dos 45 anos Da igreja Com o objetivo De evangelizar Cerca de 2 mil pessoas São aguardadas Na grande reunião Esse evento Ele ocorre De tempos em tempos O último que nós tivemos Foi no ano passado E sempre Deus tem abençoado Grandemente Sempre até Superando as nossas Expectativas São 45 anos Da Igreja Cristã Maranata Ela se iniciou Na cidade de Vila Velha No Estado do Espírito Santo Em um pequeno salão E hoje a igreja Ela se estende Por todo o território nacional Está presente Inclusive Aqui em Caratinga Já há quase 45 anos A igreja Aqui em Caratinga Ela é Uma das primeiras No Brasil E a igreja Também Ela se encontra Já em mais de 100 países Além do Brasil De acordo com o pastor Arthur Esta não é a primeira vez Que essa grande reunião Acontece aqui em Caratinga Esse não é um evento Único do município Ele acontece Em todo o Brasil E também Até no exterior Vale lembrar Que no ano passado Ele foi realizado Aqui na cidade E de acordo com o pastor Arthur Ainda muitas pessoas Tiveram grandes realizações Muitas histórias Para contar Nós temos Exemplos de pessoas Que deixaram O alcoolismo Pessoas que deixaram As drogas Muitos jovens Inclusive Temos muitas experiências Temos muitas experiências De casamentos Famílias sendo restauradas Recebemos inclusive Muitas crianças Que vão visitando E essas crianças Pedem aos pais Para continuarem Indo às igrejas E muitas vezes Pelo incentivo Das crianças Os pais acabam também Tendo uma experiência Com Deus E há uma grande expectativa Também Na alegria do povo Porque nós vamos reunir Todas as igrejas Daqui da cidade Geralmente Nós nos congregamos Separadamente Mas nesse dia especial Todos estaremos juntos Tem uma festa Irmãos Se reencontram Alegria Nos louvores Esse evento Faz parte Das comemorações Dos 45 anos Da Igreja Maranata Do mundo inteiro E todos os interessados Podem participar Nós Estendemos o convite A toda a sociedade Nós sempre recebemos Muitos visitantes É uma alegria Para nós Recebemos os visitantes Lá A entrada É totalmente Gratuita Não precisa levar Convite em mãos Você que está Assistindo pela TV Você pode Ir ao evento No domingo Às 19 horas E 30 minutos É só entrar Participar Estamos Também unificando Nesse evento Um culto Que é realizado Todos os anos Com a participação Das autoridades Porque Todos os anos No mês de novembro As igrejas Oram de uma forma Especial Pelas autoridades Oramos o ano todo Mas no mês de novembro Há um trabalho especial Em que são realizados Cultos Em órgãos públicos E as autoridades Buscá-lo Infelizmente ele está Ele está bem Eles pediram Eles pediram A implantação De áreas de lazer Como praças E quadras Esportivas Os moradores Também pedem Obras de recuperação Das ruas E asfaltamentos De vias Nunca contempladas Tem a Anjo Porcaro Que está Está precisando É a Junalho Soares Está precisando Mais de muro Que ele já fez Um bocado de muro Mas está precisando Mais E as águas Vem E essas famílias Que estão aí Como é que vai fazer O encontro Teve a participação De vereadores E de secretários Do executivo O prefeito Marco Antônio Destacou que o objetivo É ouvir as críticas E mostrar a realidade Da cidade Ele afirmou Que em 2014 O município Receberá recursos Para a realização Das obras Apontadas pelos moradores Nós temos um terreno Que é lá no final Do Santo Isabel É um terreno Da prefeitura E no passado Já foi até inaugurada Uma quadra Que nunca existiu Só tem a placa E eles são muito revoltados Com isso Nós estamos buscando O projeto está pronto Nós precisamos de recursos Para fazer um ginásio Eles pensaram em campo Futebol Nós entendemos que o ginásio Abriga outras atividades Então está dentro Da nossa programação Para a minha gestão O quando fazer Vai depender Das questões financeiras Mas aqui é a prioridade Marco Antônio Também falou Sobre a necessidade De obras de infraestrutura Que resolvam de vez Os problemas De áreas Não planejadas Nesse bairro Especificamente Não tem jeito De planejar mais nada Porque ele já está Todo ele ocupado De forma irregular Em área de risco O que nós vamos fazer Nesse bairro É contenção Tentar tirar algumas pessoas Que moram em área de risco A revitalização Na parte de urbanismo Mas o crescimento Organizado Que deveria ser feito Aqui não é possível mais Ele já está todo tomado De forma irregular O que nós vamos tentar Adaptar com a nossa realidade E agora à noite O prefeito de Caratinga Estará no bairro Limoeiro A reunião com os moradores Acontece no Salão da Igreja De São Judas Tadeu Localizada na Avenida Ana Pena de Faria E amanhã Será no bairro Nossa Senhora Aparecida Na quadra de eventos Mauro Lopes Não deixe de participar Só assim você poderá Entender os projetos Do executivo Para o seu bairro E também fazer As suas solicitações E vamos ver Como está a previsão Do tempo Para esta quarta-feira Em Caratinga e região A previsão é de tempo Chuvoso Durante o dia E a noite A máxima para Caratinga Será de 26 graus E a mínima 20 Em Umbapuranga A máxima chega a 27 E a mínima 20 graus Já em Ipatinga A temperatura máxima É de 28 graus E a mínima 23 Em Santa Rita de Minas A máxima chega a 25 E a mínima 19 graus Estudo do CREA Aponta as principais demandas De infraestrutura Em Caratinga E região Mas só quando voltarmos Após o intervalo Você sabe qual é o papel De um vereador? O vereador faz parte Do poder legislativo E é escolhido Pela população Por meio de eleições Para representar o povo Ele é responsável Por elaborar Discutir E votar as leis Do município Propondo benfeitorias Obras e serviços Para o bem-estar E qualidade da vida De todos da cidade O vereador Trabalha na Câmara Municipal Recebendo o povo Atendendo as reivindicações E desempenhando A função de mediador Entre os habitantes E governo Ele também é responsável Por fiscalizar as ações Tomadas pelo poder executivo O prefeito do município Cabe ao vereador A responsabilidade De acompanhar A administração municipal Principalmente O cumprimento das leis E da gestão Do dinheiro público Agora que você já sabe Acesse o site Da Câmara Municipal De Caratinga E acompanhe Todas as informações Sobre o que está acontecendo Você também pode ir Atelar e acompanhar De perto o que está Sendo feito Pela sua cidade Câmara Municipal De Caratinga O Laboratório Santa Mônica Tem a satisfação De apresentar Mais um espaço De atendimento Sua nova unidade Top Life Orientamos Nossas ações Com uma oferta De exames laboratoriais Da mais alta qualidade Utilizando os mais modernos Recursos tecnológicos A disposição atualmente Temos uma equipe Multiprofissional Altamente qualificada E que tem sempre Como princípio A humanização No atendimento E o uso De recursos Tecnológicos atuais Essa condição Foi marcada Em razão Da nossa capacidade De incorporar Os novos avanços Tecnológicos E conhecimento Científico Ao longo Desses 35 anos Inovamos E ampliamos Nossa estrutura física Para melhor atendê-lo Mais conforto E praticidade Com estacionamento Gratuito Para os clientes Tradição E inovação Fazendo parte Da vida De diferentes gerações Muito obrigado A você que confia Nesta total dedicação Laboratório Santa Mônica Mais que moderno Humano A Palmeirinha sabe o que diz Povo saudável É mais feliz Cidade limpa Pra população Quem colabora É mais cidadão Caratinga De Caralimba Convoca todos Pro mutirão Caratinga E Palmeirinha Agora juntas Em barrisão Prefeitura de Caratinga Uma cidade Para todos A gente foi às ruas Para transformar o Brasil Mas a maior transformação Aconteceu dentro De cada um De nós brasileiros E com a escolha Do meu curso superior Não será diferente Quero qualidade Reconhecida pelo MEC e mercado Quero bolsas E financiamentos De mensalidade Quero oportunidades De trabalho E você Já sabe o que quer? Docto Quero ser Inscreva-se no vestibular Pelo nosso site Ou telefone Um estudo do CREA Conselho Regional De Engenharia E Agronomia De Minas Gerais Em parceria Com a Ouvidoria Geral do Estado Apontou as principais Demandas necessárias Em 12 regiões Do Estado Em Caratinga Cinco temas Centrais Foram definidos Como necessários Para receber Obras de infraestrutura O estudo aponta Que as rodovias Estaduais da região Necessitam de recuperação As sugestões Fazem parte De um caderno De propostas Da Regional Do Vale do Aço Que ainda compreendem As cidades de Ipatinga Itabira João Molevade E Manhoaçu Os técnicos Do CREA Apontaram Que o meio ambiente Precisa de receber Mais investimentos Eles alegam Que faltam Obras de saneamento Básico Projetos de preservação De rios E matas ciliares Os alimentos Também são uma Preocupação do CREA Segundo o órgão As estradas rurais Estão em péssimas Condições O que faz com que Os alimentos Subam de preço E caiam em qualidade Boa parte Dos hortifruti Grangeiros Estaria sendo Comercializada Sem passar Pela SEASA O impacto Das chuvas Na cidade É outra preocupação O inspetor Do CREA Em Caratinga Acredita que Todos os moradores Do município São afetados Com a falta De infraestrutura Seja pelos Alagamentos Na parte baixa Da cidade Quanto pelos Deslizamentos Nas encostas A solução Seria Um estudo Técnico De um geólogo Mapear Todas as áreas De risco E se possível Fazer A transposição Desses moradores A retirada Deles Para um outro Local Seguro Da pós Comprovada Em laudo Em Caratinga É muito grande O número De situações De risco Em Caratinga É muito grande Na realidade Na cidade inteira É um risco Se você está No morro Você tem risco De deslizamento Se você está Aqui embaixo Você tem risco De inundação Então No caso Das chuvas Na cidade Todas as classes São atingidas Então Ninguém Escapa Do risco Caratinga É uma área De risco A urbanicidade É o quinto tema Apontado como Importante no estudo Entre as propostas Dos técnicos Do CREA Está a criação De convênios Para dar assistência Técnica gratuita A população De baixa renda Impedindo que Construções Regulares Sejam feitas Ampliação Da tubulação Do sistema De drenagem Pluvial E armazenamento Da água Da chuva Dos novos Imóveis A serem Construídos Durante os Encontros Realizados Pelos técnicos Do CREA Foi sugerida Foi ventilada A possibilidade De criar-se Avenidas sanitárias E ruas sanitárias Onde Seriam canalizados Os rios E onde seriam feitas Essas ruas Por cima Para um Acuto prazo Porque a longo prazo Você ainda tem Outras Que você tem Que ver O crescimento Da cidade Futuro Que ela ainda Vai crescer Mais Então vai dar Mais Problemas Seria um Anel Rodoviário Na cidade Você pegar Lá Da Unec 2 E ligar Com a Estrada Do Bom Jesus Então você Teria acesso A todos os Bairros Da cidade Sem precisar Passar No centro Da cidade É uma Das soluções Então tem Curto prazo Médio prazo E a longo prazo Um ofício Foi entregue Aos prefeitos Onde o CREA Possui representatividade E ao governador Do estado O prefeito De Caratinga Marco Antônio Também recebeu Um documento Com as propostas Os governantes Terão a oportunidade De colocar em prática As sugestões Criadas pelo CREA Mas para isso Terão que buscar Recursos Foi entregue Um ofício Com todas As diretrizes Apontadas Pelos profissionais Ao chefe Do executivo E ao governador Através Da avidoria Do estado Que foi parceira Do CREA Neste evento E agora É hora de conferir As vagas De emprego Disponíveis No Cine De Caratinga Contador Operador De caixa Esta vaga É para portador De necessidades Especiais Promotor De vendas De produtos Cirúrgicos Auxiliar De confeiteiro Auxiliar De salgadeiro E padeiro Muito arrocha Músicas Dançantes E é claro Um espaço Reservado Para o romantismo O evento Santa Rita Cautry Show Realizado em Santa Rita de Minas No último final De semana Foi sucesso De público E a segunda vez Em Santa Rita de Minas Gabriel Gava era a atração mais aguardada Desta vez, com um show completo Ele fez a galera agitar no embalo do Arrocha Mais uma vez, prazer enorme estar aqui Minas Gerais me acolhe com muito carinho E hoje com um show completo do Gabriel Gava Espero que vocês gostem O cantor Gabriel Gava, que tem emplacado diversos sucessos Como Fiorino e Bala na Boquinha Disse que novidades vêm por aí Afinal, não é à toa que existe muita fã enlouquecida por ele Ele trata com todo carinho e dedicação Aquelas que curtem e acompanham a carreira e o trabalho dele Graças a Deus toca muito aqui na Rádio Minas Gerais E é sucesso no Brasil inteiro Estou com um novo projeto agora, no final do ano Um novo CD E grandes... Acho que semana que vem já tem um vídeo na internet A galera pode conferir, entrar no meu canal no Youtube Que vai ter várias novidades do Gabriel Gava Um beijo especial pra todas as minhas fãs aí, né E bastantes aqui Se quiserem só registrar o fã-clube também É só entrar no site gabrielgavagg.com.br Tem todas as informações lá Satisfeito com o resultado da festa O produtor do evento, Saulo Pereira Cada vez mais, supera as expectativas E surpreende o público E ele não para por aí Muita coisa boa está por vir Ou seja, se você é um festeiro de plantão Fique atento Graças a Deus O show do Gabriel Gava hoje surpreendeu Bastante gente Santa Rita de Minas é a cidade dos grandes eventos E breve vai ter mais Mais shows E agora nós estamos pensando em trazer dois grandes nomes da música Na mesma noite Quem também apoiou a iniciativa Foi o prefeito de Santa Rita de Minas O povo precisa se divertir Eu sou um trabalhador É sacrificado Mas que Deus abençoe a todo mundo E o Doctor Acontece vai ficando por aqui E o Doctor Acontece vai ficando por aqui Para você que nos acompanhou até agora Muito obrigada E nos acompanhe também em nossos horários de reprises Às 11 horas da noite E às 7 horas da manhã do dia seguinte Você ainda pode assistir as notícias de Caratinga e região pela internet Acessando o site www.caratingaacontece.com.br Ou pelo Facebook da Docton TV E para falar com a nossa equipe de jornalismo Ligue para 3322-6247 ou 3322-6228 Uma boa noite para você e até amanhã Acessando o site www.caratingaacontece.com